Não sei porquê Sou louco por você Porque meu amor Eu não sei porquê Mas eu sou louco por você Você é linda E me fascina És linda demais Perfeita demais Mas eu sou louco por você Se me quiseres Não se arrependerá Não, 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 não Eu te darei Muito amor Eu te darei Meu coração Eu te amarei Como alguém jamais Te amou, te amou, te amou Você é linda E me fascina E eu sou louco Por você Não sei porquê Sou louco por você Porque meu amor Eu não sei porquê Que eu sou louco Por você Você é linda E me fascina És linda És linda demais Perfeita demais E eu estou louco Por você Se me quiseres Se me quiseres Não se arrependerá Não, não, não Eu te darei Muito amor Eu te darei Meu coração Eu te amarei Como alguém jamais Te amou, te amou, te amou Você é linda E me fascina E eu sou louco Por você Você é linda E me fascina E eu sou louco Por você Você é linda E me fascina E eu sou louco Por você Você é linda E me fascine, eu sou louco por você